Música Toma neném, toma gaga Música Flávio Cedês Música É o filhinho de papai É o filho de Dora Lucien Lá Música Boca, boca, boca Tuduca com dois chá Mamãe vai fazer Música Vai me ver, amiga Música Porque chora, neném Lá Toma neném, toma gaga Música Prepara, prepara Música Toma neném Chora, neném Pelo, pelo, bu, 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 bu É o menino de papai Vai, 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 vai É o menino de papai Música